Depois de 20 anos de pesquisas, os cientistas desenvolveram uma pílula que pode ser capaz de eliminar vários tipos de câncer. Pesquisadores americanos já fizeram testes iniciais em camundongos e os resultados foram promissores. A pílula está com uma proteína específica associada à doença. Testes feitos em laboratório mostram que ela foi eficaz em matar as células cancerígenas de mama, próstata, cérebro, ovário, colo do útero, pele e pulmão. E o melhor de tudo, sem danificar as células saudáveis. A próxima fase agora é o teste em humanos. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.